E olha a Polícia Civil de Três Dagoas, através da sessão de investigações gerais, o SIG e do Núcleo Regional de Inteligência, integrados aí à Delegacia Regional de Polícia, prendeu em flagrante um homem de 50 anos de idade pela prática do crime de uso de documento falso. Um estelionatário. A prisão ocorreu por volta das 16 horas e 30 minutos em um supermercado aqui da cidade. No momento em que o suspeito tentava abrir uma linha de crédito e obter um cartão de compras utilizando-se de um documento de identificação falso. O documento continha todos os dados de um médico veterinário da cidade de sete quedas, aqui no Mato Grosso do Sul. Porém, a fotografia era do suspeito. Ou seja, ele tirou a fotografia do cara, colou a fotografia dele por cima e estava utilizando o nome do cara para praticar golpes aqui. Complicado. Nós estivemos hoje pela manhã na sede do SIG, aqui na cidade de Três da Goz, conversamos com o delegado titular da SIG, que traz todos os detalhes sobre esta prisão que aconteceu aqui em Três da Goz. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Esse homem vinha sendo investigado aqui pela SIG desde o último mês, quando ele aplicou um golpe semelhante a esta tentativa da última final de semana. Na ocasião, ele foi até um supermercado da cidade e, usando documentos falsos, ele conseguiu obter um crédito e tirar um cartão de crédito junto ao supermercado e imediatamente efetou a compra, onde ali ele gastou cerca de R$ 2.500,00 apenas em cervejas e carnes, cortes nobres. Naquela ocasião, no primeiro momento, nós não conseguimos prender ele em flagrante, mas conseguimos identificá-lo e passamos a monitorá-lo e acompanhar para conseguir flagrá-lo numa situação semelhante a essa que ocorreu. Então, na última quinta-feira, ao final da tarde, dentro desse monitoramento que vínhamos fazendo, conseguimos localizar ele no exato momento em que ele tentava novamente obter um novo cartão de crédito para efetuar uma nova compra. Ele foi abordado e foi constatado que ele apresentou ali, no supermercado, um outro documento de identidade com uma outra identificação de uma outra pessoa. Como ele estava de posse desse documento e tinha acabado de fazer uso dele, apresentando-o para obter esse crédito, o documento foi apreendido e ele foi conduzido até aqui, até a SIG, e foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso, com uma pena de até seis anos de reclusão. Em razão disso, por dispositivo legal, não foi arbitrada a fiança na esfera policial. Com relação ao crime de estelionato anterior, as investigações prosseguem e ele também foi indiciado por este crime cometido anteriormente e, ao final de todo o procedimento policial, serão dois inquéritos policiais, um pelo estelionato e uso do documento falso anterior e este, por uso do documento falso, serão encaminhados ao Poder Judiciário para as providências cabíveis com relação à instauração de uma ação penal contra ele. Provavelmente ele já vinha praticando esses delitos aqui há muito tempo, Tres Lagos, né? As informações são que sim. Há diversos outros casos de que ele tenha praticado esse tipo de crime. Por isso que a gente ressalta a importância de se registrar os boletins de ocorrência nos casos de crimes de estelionato, pois a gente está sim acompanhando todos esses boletins de ocorrência, a gente procede sim investigações em todos eles, sem exceção, e, ao final, pode demorar, às vezes um pouco, mas a gente sempre acaba alcançando um resultado positivo para que a vítima não seja mais prejudicada do que o prejuízo inicialmente sofrido aí num primeiro momento. Parabéns ao delegado Ricardo Cavanha, titular da SIG aqui de Tres Lagos. E aquele tal negócio, né? O cara pratica o crime uma vez, aí ele vai praticando, vai passando, vai dando certo. Mas é o que eu falo, uma hora a casa cai. E a casa caiu e caiu bonito para esse indivíduo aí. Como o delegado ali, o doutor Ricardo, falou, ele já estava praticando esse crime há muito tempo aqui na cidade de Tres Lagos. E, possivelmente, não só em Tres Lagos, mas na nossa região. Então, a polícia chegou a fundo, foi apurando. É por isso que eu falo, eu tiro o chapéu para os policiais do SIG, do Setor de Investigação Geral, aqui da cidade de Tres Lagos, porque não é fácil, não é fácil você chegar até a autoria. Por isso que há todo um processo de investigação. E falou em investigação, falou com o doutor Ricardo Cavanha. Esse cara é fera, esse delegado é fera. Parabéns a toda a equipe aí da SIG, trazendo aí, mais uma vez, é elucidando esse caso aqui na cidade de Tres Lagos e prendendo o cara em flagrante. Chegou lá, o cidadão estava lá tentando aplicar o golpe. Chegou na hora, no exato momento, e conseguiu prender a sirene e cantou para ele, meu querido. E agora, né? A gente já sabe, né? Agora ele vai ficar atrás das grades, vai ficar comendo aquela marmitinha, né? Vai ficar aí assistindo pulseira de prata. Ô, cidadão, estou falando de você aqui, viu? Estou falando de você aqui, tá? Parabéns, você conseguiu ser preso. É, meu querido, agora não tem como voltar mais. Como é que você vai falar pro cidadão, não, não estou praticando crime, não. Você foi pego em flagrante. E aí, como é que fica? Parabéns mais uma vez aos policiais aí, uma bela atuação da SIG aqui em Tres Lagos.